E aí galera do Face, me segue aqui ó, tá marcado aqui acima meu Facebook Fernanda Santos Medrado, se você quiser ver mais vídeos meus, conhecer mais músicas, ok? Só me seguir, lembrando que esse som não é indiretinha pra ninguém Fiz pros meninas o meu Facebook, que são mulheres de atitude Compartilha esse som, presta atenção, o atual, olha só Agora que eu te vejo com a sua atual O que pra mim já se tornou normal Ela me olha e dá risada E nos status fico sem entender nada E a risadinha e a risada nas minhas fotos Mas mesmo assim é desse jeito que eu gosto Provocante, totalmente atraente Ser aquela sobre que ainda tá na sua mente E a nossa história, não são dias, são anos E pra ela só as horas vão passando Mas calma gata, que eu te ajudo a entender É que com você só são momentos de prazer O que eu vivi, você não vai viver A nossa história não foi somente prazer Com você tapar a cara em cima da cama Comigo é de verdade e ele fala que me ama E é agora que eu te vejo com essa sua atual O que pra mim já se tornou normal Ela me olha e dá risada E mesmo assim eu fico sem entender nada E a risadinha é risada nas fotos Mas é assim, desse jeito que eu gosto Provocante, totalmente atraente Será que ela sabe que ainda tô na sua mente Atual, você sabe que é assim E eu nem sei o que essa vaca viu em mim Já me liberei, eu já te liberei Pode ficar com esse resto que eu te deixei Ex é eu, se fosse bom era atual Mas é com as ex que as atuais passam mal Que é debochar falando que tá com meu ex Você pode ficar com esse resto que eu te deixei Pode ter certeza, viu amiga, que eu tô bem Não tô aqui pra falar mal do meu ex Porque foi bom tudo aquilo que eu já vivi Momentos são momentos, mas eu já esqueci Não tenho raiva aonde já se teve amor Não tem ódio e não pode ter rancor Só tô falando pra você que é debochada Que acha que pode tirar barato com a minha cara É, ex é eu, se fosse bom era atual Mas é com as ex que a atual passa mal Que é debochada falando que tá com o meu ex Pode ficar com esse resto que eu te deixei Ex é ex, se fosse bom era atual Mas é com as ex que as atuais passam mal Que é debochar falando que tá com meu ex Você pode ficar com o resto que eu te deixei Só faz um favor antes de você ir pra cama Começa a reparar se ele fala que te ama Sexo é sexo, mistura com prazer Mas quando tá contigo, pensa em mim, você pode crer Fecha a boca dele, faz o melhor que puder Só toma cuidado pra não falar o meu nome É, nada contra, mas acho que você esqueceu Quando tava contigo no pensamento, era eu Ex é ex, se fosse bom era atual É com as ex que a atual passa mal Que é debochada falando que tá com o meu ex Você pode ficar com esse restinho que eu deixei Ex é ex, se fosse bom era atual Mas é com as ex que as atual passam mal Que é debochada falando que tá com o meu ex Você pode ficar com esse resto que eu te deixei E aí E aí